para minha receita vou usar aqui 300 gramas de batata doce crua tá pessoal tô usando aqui batata doce crua vou acrescentar aqui dois ovos vou acrescentar também 50 ml de óleo pode ser óleo da preferência de vocês ou manteiga vou acrescentar aqui 200 ml de leite de coco pode ser o leite normal vou acrescentar também aqui 5 colheres de sopa de açúcar pode ser o açúcar da preferência de vocês vou acrescentar também aqui 4 colheres de sopa de amido de milho e 5 colheres de sopa de farinha de arroz e por último pessoal vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento em pó e vou bater eu bati aqui por 3 minutos pessoal eu untei e polvilhei aqui a minha forma vou levar o forno pré-aquecido a 180 graus quando estiver pronto eu volto para mostrar para vocês olha só pessoal ficou pronto 40 minutos no meu forno vou desinformar vou pegar um pedaço aqui ó para vocês ver a delícia que fica isso aqui é só pegar com a mão mesmo pessoal olha só como fica fofinho bem fofinho mesmo não fica seco ressecado ó nem fica ligadinho vou abrir aqui ó olha só parece bolo com farinha de trigo mas não é não tem nada de trigo aqui é muito bom pessoal delicioso pode fazer que vocês vão gostar muito se vocês gostaram do vídeo não esquece da aquele joinha se inscreve também no meu canal e ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que eu postar e compartilha também tchau pessoal e até o próximo vídeo